Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao site Lapada Lapada. Você vê imagens aí da Avenida da Feb, aqui em Varzé Grande. E aí no canteiro central, a obra do Veículo Leve Sob Trilhos. Esta obra está paralisada desde dezembro de 2014. E aqui no estúdio com a gente, a pré-candidata à Prefeitura de Cuiabá, Gisela Simona. Eu já começo fazendo essa pergunta. Se a senhora for eleita prefeita de Cuiabá, o que fazer com essa obra do VLT? Apesar de que a gente está aqui em Varzé Grande, mas é uma obra que vai chegar também à capital. Qual que é a proposta da senhora? O que a senhora pensa do VLT? Bom dia, aí, Abdala. A todos aí do site Lapada Lapada. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje. E realmente essa obra é algo que marca e machuca muito as duas cidades. Vindo de Cuiabá para cá, a gente sente aí esse corte no meio da cidade. O que é sempre importante deixar claro, Abdala? Essa é uma obra de responsabilidade do Estado, do governo do Estado de Mato Grosso. Então, a decisão passa, sim, primeiro pelo governo do Estado de Mato Grosso. E o que eu tenho muito claro, em relação a Cuiabá, pelo menos, é de que hoje não há caixa, não há recurso financeiro por parte do município para esse tipo de investimento. Então, primeiro, nós dependemos aí de uma decisão que seja do governo do Estado, que é o responsável pela obra. E dentro desse conceito de que qualquer término do VLT, ele passa, sim, por essa busca de recursos para a conclusão dessa obra, que eu digo, não há uma prioridade hoje para o município de Cuiabá, diante da crise financeira que está, de terminar essa obra com recursos do município. A senhora, então, nesse momento, a senhora não vê como prioridade a conclusão do VLT? Não, não é uma prioridade diante da situação econômica financeira que passa o município. Nós sabemos aí, é público e notório a quantidade que nós tivemos aí de empréstimos que foram feitos com recursos públicos, a situação de previdência de servidores aí que não está sendo depositado, enfim. O próximo gestor de Cuiabá, ele passará aí por uma situação super delicada em termos de orçamento público. Então, o governo do estado, ele tem sim, e já passou da hora, de dar uma decisão com relação a essa obra do VLT. Notícias que circularam aí, inclusive, no final de semana, dão conta de mais de 800 milhões necessários para a conclusão, falta o mais de um bilhão aí que já foi investido nessa obra. Então, vejam que há, sim, uma necessidade, decisão urgente com relação a isso, mas, de novo, é uma obrigação do estado de Mato Grosso e, como gestor público municipal, sempre haverá aí a cobrança para que isso se resolva o mais rápido possível. A senhora não é... a senhora acha que não é uma prioridade, mas é a favor que a obra seja concluída. Ela é... é importante que ela seja concluída ou que você tenha um modal de transporte que, de fato, melhore a mobilidade urbana de Cuiabá. E aí volta toda aquela discussão entre VLT e BRT. O que é pé no chão, o que é possível é o BRT do ponto de vista de custo financeiro. Agora, na medida que você tem uma obra em andamento, que é da responsabilidade do estado, é necessário, e o gestor municipal tem essa obrigação de cobrar por parte do poder estadual uma solução mais do que imediata para isso. E temos aí já aparecer, inclusive, do governo federal no sentido de concluir essa obra. Então, dentro desse contexto, tem que se ter a conclusão, mas, de novo, digo, com recursos que sejam aí, ora do governo federal, ora do governo estadual, ou até mesmo, né, dentro das parcerias público-privadas que podem ocorrer para a solução desse problema. A mobilidade urbana, tanto de Cuiabá como Varzegrande, hoje está muito comprometida com a não conclusão dessa obra. Falando, então, ainda sobre a questão do transporte público, né, é uma obra que, infelizmente, não foi concluída. Ela começou na gestão de Silvão Barbosa e ela não teve continuidade na gestão do Pedro Taxi. O governador Mauro Mendes já falou que precisaria colocar um estudo para saber se seria viável ou não a conclusão dessa obra. Veio essa pandemia, a gente não sabe como que está essa situação hoje. Mas, assim, uma coisa é certa. Essa obra, ela não ficaria pronta se ela fosse retomada hoje no governo Mauro Mendes, porque a gente acredita que é uma obra para mais quatro anos, talvez cinco anos, da sua conclusão. O transporte público de Cuiabá, o que a senhora acha que, se for eleita prefeita, o que a senhora acha que poderia fazer para melhorar essa situação? Então, o transporte público tem que ser uma prioridade no município de Cuiabá. Hoje, nós temos uma tarifa superfaturada, ao meu ver. Nós temos uma frota de péssima qualidade. Nós temos ônibus andando com dez anos de vida útil, sendo que, na verdade, deveria ter, no máximo, quatro anos, se for levar em consideração o contrato. Nós temos uma frota de ônibus que, hoje, não atende os bairros da forma que deveria. Eu digo porque as ruas que, muitas vezes, não estão asfaltadas, que estão mais esburacadas, não é rota desse ônibus. Então, hoje, o cidadão, às vezes, para chegar até onde ele quer, ele precisa andar aí, mais de 500, 600, 700 metros andando. Ônibus sem ar-condicionado. Enfim, há muita coisa o que se fazer dentro do transporte coletivo em Cuiabá. Então, vejam que, para mim, a última licitação que ocorreu foi uma licitação quase que fantoche, onde nós não tivemos a mudança que Cuiabá precisa ter. E o sistema de regulação, hoje, que é feito pela Arsec, que é o órgão regulador, é muito mal feito. É muito mal feito, visto que aquele equilíbrio econômico-financeiro que deveria existir por um órgão regulador, ele está muito pesado em relação à empresa e não em relação ao cidadão. Então, isso precisa mudar. Até mesmo o atendimento desse cidadão dentro dos ônibus, nós temos aí uma frota em que, hoje, um cadeirante, muitas vezes, para entrar nesse ônibus, o motorista tem que descer, carregar o cadeirante, para ele poder entrar dentro do ônibus, o que é gravíssimo. Além de outras cenas que nós já vimos aí, e a população já colocou até guarda-chuva dentro dos ônibus, de tão ruim que é a frota que existe. E, pelo preço que nós pagamos, é inadmissível esse tipo de serviço prestado ao cidadão. A senhora falou que é uma tarifa superfaturada. A senhora tem ideia de qual que seria uma tarifa justa para ser praticada? Então, vejam, em 2017, talvez muitos possam se recordar disso, eu fui exonerada do PROCON Mato Grosso, e um dos motivos, na minha exoneração, foi exatamente ter tocado na ferida do transporte coletivo. E o transporte coletivo em Cuiabá, nós tínhamos, naquela época, esse superfaturamento aí, ele ultrapassa a casa aí dos 50 centavos hoje, que daria para cair de preço se nós tivéssemos aí uma tarifa justa em Cuiabá. Então, eu digo porque nós temos um acréscimo de rota dentro de Cuiabá que não é aceitável, ou seja, nós tínhamos, por exemplo, lá em 2017 para 2018, cerca de 100 quilômetros a mais, sendo dito que eram rotas de Cuiabá e que não eram. Nós temos uma situação aí em que a nota fiscal, por exemplo, do combustível adquirido para se abastecer, era uma nota fiscal lá de Primavera do Leste, onde você tem um custo do combustível, um dos mais altos do estado de Mato Grosso. Então, há muita gordura que dá para ser queimada aí no custo do transporte e hoje isso cairia em torno de 50 centavos do custo dessa tarifa, daquilo que está sendo cobrado para aquilo que deveria se cobrar. Então, a gente pode acreditar que, se a senhora for eleita, vai ocorrer uma mudança radical na questão do transporte público de Cuiabá. Sim, há uma necessidade, sim, de uma auditoria no contrato de concessão feito para que você analise todos os subsídios que foram usados para gerar essa tarifa, no sentido de avaliar o que está aí, gordura que dá para queimar e o que nós podemos reduzir para o trabalhador. Nós sabemos aí que o transporte hoje é um item essencial na vida do cidadão, quer dizer, ele precisa ir para o trabalho, ele precisa ir para a escola usando desse serviço, e que impacta muito no orçamento doméstico. Então, sem dúvida, não só o contrato de transporte, Abidala, mas, por exemplo, o serviço de água e esgoto de Cuiabá, que é uma outra concessão que até hoje, para todos nós cuiabanos, ela não desceu bem. E nós sabemos aí que tem muita gordura aí que dá para queimar e dá para fazer com que o custo desse serviço, ele seja mais justo para o cidadão. A senhora vai mexer também com a água de Cuiabá? Mexer, com certeza. Se nós conseguirmos aí a caducidade do contrato da água de Cuiabá, faremos. Por quê? Porque nós temos aí, desde quando era Cabe Cuiabá, nós temos algumas regras extremamente prejudiciais para o consumidor, e eu te digo uma delas, cobrar 90% de esgoto da tarifa de água é hoje impagável pelo cidadão cuiabano. Mais do que isso, nós temos uma situação de que não foi feito pensando no nosso rio Cuiabá, porque hoje o esgotamento passa manilha na frente da casa, mas não faz a interligação da casa para aí essas manilhas. E o que acontece na prática? O esgoto continua a céu aberto aí no rio Cuiabá, prejudicando o nosso meio ambiente, a água que nós consumimos, e esse todo investimento que a todo tempo se propaga, que está sendo feito, que daqui a pouco o Cuiabá está 100% com rede de esgoto, de nada vai adiantar nem para o rio, e ainda prejudicando o bolso do consumidor. Então, são contratos, sim, que devem ser revistos pelo próximo gestor. A senhora falou em caducidade, porque basicamente, nessa gestão, se não me engano, houve uma renovação dessa concessão. Então, houve uma renovação, mas o que ocorre? Você, num contrato de concessão, você tem metas de obras que têm que ser feitas, que têm que ser acompanhadas para que, de fato, a empresa cumpra com sua parte nesse contrato. Foi feito vistas grossas aí, quando nós passamos da CAB, que não tinha cumprido nada, para a Águas de Cuiabá. Então, essa análise aí, que é preciso ser analisado, se de fato tudo aquilo que a Águas de Cuiabá se comprometeu a fazer, se realmente ela está sendo feita ou não. E eu vou te dizer aí um exemplo que me dá indícios de que há problemas. Ainda, quando estava à frente do PROCON Mato Grosso, nós tínhamos aí a Águas de Cuiabá anunciando a cobrança de quase 40 mil matrículas de Cuiabá com relação à questão do esgoto, que é toda aquela região central de Cuiabá. O contrato de concessão, ele diz o seguinte, que se o sistema de coleta de esgoto for misto, você não pode cobrar o esgoto. É por isso que, quando tem aquelas chuvas em Cuiabá, você tem aquela situação daquela região do shopping ali, do popular, alagando, enchendo de água, porque você não tem um sistema de coleta integral. E isso significa que, dentro dessas condições, a área central de Cuiabá não pode ter cobrança de esgoto. Aquela região central antiga, quem fez todo o manilhamento antigo ainda foi a prefeitura de Cuiabá. Então, a empresa não pode cobrar por um custo que ela não teve. E estava aí já anunciando que em 30 dias iria cobrar. Nós fizemos o nosso papel de intervenção naquele momento, junto ao Arsec, que é o órgão regulador, e, felizmente, tivemos a suspensão de cobrança de 40 mil matrículas ali de cobrança de esgoto. Então, estou dizendo isso é porque pode ser, e aí nós precisamos ter acesso a essas informações para poder afirmar de que há bairros hoje em Cuiabá com cobrança de esgoto que não deveria ter. E ainda dentro dessa situação de cobrança indevida, nós temos uma situação desse custo de 90%, o que acaba tornando inviável. Para o cidadão, um cidadão de baixa renda, por exemplo, ou até mesmo de classe média, que a gente sabe que o orçamento doméstico é ali contado, cada R$10 dá um impacto grande no final do mês. Então, você pagar 90% a título de esgoto é algo que é muito caro também. Quando a senhora fala isso, é sinal que o serviço, então, não está ocorrendo. E quando a senhora fala que há indícios, a senhora está dizendo porque já chegaram reclamações lá no PROCON com essa questão? Sim, indícios com relação a essa questão de bairros que não deveriam estar sendo cobrados, esgoto, e que estão. Nós conseguimos aí a suspensão de mais de 40 bairros em que já havia esse início de cobrança, ou pelo menos o start da cobrança, e não aconteceu, como também, muitas vezes, o cidadão vê lá uma obra que começou a furar algumas ruas ali, a quebrar, a colocar, e, na sequência, ele já começa a receber a informação que vai ser cobrada o esgoto. Sendo que, por exemplo, o contrato de concessão, ele é claro ao dizer que, depois que você tem a instalação completa do esgoto de todo o bairro, aí sim, o consumidor é notificado para depois de 30 dias iniciar a cobrança. E lá não, quando começava o trator chegar no bairro, já estavam sendo avisados de que a cobrança ia acontecer. Então, isso foram vários bairros que nós conseguimos aí cancelar a cobrança, alguns até de devolução para o consumidor que já estava cobrando, alguns já estavam pagando o esgoto e não poderia ser cobrado. Bom, a senhora hoje é pré-candidata à Prefeitura de Cuiabá, mas estou mudando um pouco de assunto aqui, vamos sair dessa linha de serviços públicos, mas a senhora foi também pré-candidata ao Senado. Houve a pandemia, essa eleição ao Senado, que estava prevista para abril, passou-se para novembro, juntamente com a Municipal. E nessa junção aí, a senhora optou em deixar o Senado ir para a Prefeitura. Por que houve essa alteração? Então, primeiro, porque vejam que nós tínhamos uma eleição suplementar que aconteceria em março desse ano, antes de ter sido decretada essa questão da pandemia. E lá em março, dentro desse contexto de você ter campanha, uma única campanha acontecendo, nós acreditamos aí que todos os candidatos, eles teriam um espaço maior para poder defender sua proposta, para poder mostrar aí para que quer ser candidato. E então, dentro de uma campanha modesta, como é a nossa, porque eu faço parte do Partido PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social, é um partido que ainda está ganhando uma musculatura dentro do Estado de Mato Grosso, não é um partido grande. Esse partido, ele é esquerda, direita? Ele é um partido de centro, escutariamente falando, é um partido de centro, a qual eu acredito que me encaixo bem, porque ao longo da minha vida, e quem acompanha um pouco a minha história, eu nunca fui radical ou extremista em posicionamentos, eu acredito sim, que aquilo que for melhor para a nossa cidade, para o nosso Estado, para o nosso país, tem que ser feito, e isso, eu não tenho nenhum problema de apoiar o presidente Bolsonaro, eu não tenho nenhum problema de apoiar bandeiras que são do nosso presidente, eu não tenho nenhum problema se a esquerda aparecer com um projeto que seja bom para o nosso país, que a gente possa apoiar, enfim, eu acredito que nós temos que pensar naquilo que é melhor para a nossa cidade, onde nós vivemos, e na medida que é bom, nós precisamos apoiar, então, dentro desse conceito. Então, Abdala, o fato de nós termos aí um partido ainda pequeno em se tratando de Mato Grosso, é um partido também que tem apenas seis anos no Brasil, o que acontece? Nós também sabemos entender da nossa capilaridade, de uma eleição do Senado, em conjunto com uma eleição municipal, onde o cidadão já não tem mais só o senador para pensar, mas ele tem que pensar no senador, no prefeito, no vereador, que a gente já não conseguiria tanto espaço para divulgar as nossas propostas e poderia ocorrer, sim, do eleitor chegar ao final da campanha e sequer saber que a gente existia, que a gente era candidato. Então, dentro desse conceito, de poder aí ter um espaço para poder você dizer aí as suas propostas, o que você pretende fazer, nós acreditamos que a eleição municipal, ela tem aí o nosso tamanho, para que a gente possa fazer essa campanha. E mais do que isso, Cuiabá é a cidade que eu nasci, Cuiabá é a cidade que, lá em 2018, quando eu fui pela primeira vez candidata na política partidária, que me deu 12% dos seus votos válidos, ou seja, foram 33 mil votos só na cidade de Cuiabá. Então, isso, sem dúvida nenhuma, demonstra que esse capital político e essa força hoje, que o meu nome tem, ela está aqui em Cuiabá, está na Baixada Cuiabana, e é por isso que nós acreditamos aí essa necessidade de estar por aqui, até porque a nossa cidade, ao meu ver, passa por uma necessidade de ter opção de escolhas, novas opções de escolha. Nós não podemos mais conviver aí com o roubo a mais faz. nós precisamos sim ter políticos ficha limpa, nós precisamos aí ter propostas que realmente vão melhorar a vida das pessoas. A gente passa por esse momento de pandemia e algo que nos entristece muito e que nos também provoca a ter soluções é o nosso comércio. Você anda pelas ruas de Cuiabá e você vê muito comércio com placas aí de vende-se, de aluga-se, ou seja, é uma cidade que vive da prestação de serviço. Desculpa, eu vou interromper porque na verdade a senhora até entrou numa pergunta que eu faria. Essa questão da pandemia, muita gente está ficando desempregada, qual a solução, existe ou a fórmula para trazer essa massa desempregada para o mercado de trabalho? Então, primeiro é importante o registro de que, quer dizer, nós estamos no Estado rico. Mato Grosso aí, diferentemente de outros estados que tiveram queda de arrecadação durante o período da pandemia, que ficaram aí totalmente numa situação econômica complicada, não, Mato Grosso aumentou a arrecadação. Por quê? Nós somos aí um grande celeiro agrícola, de grande produção e o que é preciso hoje? Nós precisamos sim atrair indústrias para Cuiabá, para a Baixada Cuiabana, onde nós vamos gerar emprego e renda para o nosso povo. Nós precisamos explorar o nosso Rio Cuiabá, que toda cidade ribeirinha que você vai, você tem uma exploração turística do rio e nossa cidade não tem. Nós precisamos sim investir na agricultura familiar. Hoje você vai ao supermercado, a laranja é de São Paulo, o pimentão é de outro lugar, o tomate é de São Paulo e a nossa produção aqui não sendo aproveitada. Então, é dentro desse foco de geração de emprego e renda sim que nós vamos investir muito. Existe meio para isso, existe como você dar incentivo fiscal para quem realmente vai investir na cidade, não fazer de conta que investe. Mas isso é Estado, né? Não, isso é do ponto de vista quando você fala aí da questão de ICMS, de outras situações. Mas você tem o serviço, a prestação de serviço, que não. você tem terra que você pode aí passar para as empresas no sentido de vir criar sua indústria para cá. Então, isso é município. Então, dentro desse contexto aí que é importante nós mirarmos isso. E mais do que isso, as parcerias são importantes. Ter uma boa relação com o governo do Estado, ter uma boa relação com o presidente da República são aí aberturas de porta para investimentos na nossa cidade. A senhora pré-candidata, prós e o vice? É, o vice nós não temos ainda, né? O vice, e aí tem uma coisa na política, Bidala, que eu ainda estou tentando aprender, né? Porque eu sou um pouco ansiosa para decidir as coisas, mas na política... Já queria ter decidido. Já queria ter decidido. Mas espera-se aí lá na convenção, né? Para poder bater o martelo, exatamente para não se prejudicar aí eventuais articulações políticas. Chapa pura? Não, chapa pura não. Nós vamos aí, nós sabemos que a disputa de uma prefeitura numa capital do Estado não é algo simples, não é algo fácil. E isso a gente faz com o grupo. Então, dentro desse contexto é que nós temos sim conversado com vários partidos, tá? Nós estamos conversando aí com partidos no sentido de poder ter essa abertura, né? Embora a eleição, por exemplo, para o Senado, ela seja uma eleição que não depende da eleição municipal e vice-versa, mas vai ter muito casamento aí, né? De apoios ao Senado e à Prefeitura. Então, isso também está no nosso radar. Nós estamos conversando com pré-candidatos a senador, pré-candidatos aí à Prefeitura, seja nesse contexto de encontrar um bom vice, uma boa vice, de encontrar um bom senador, uma boa senadora que faça esse casamento por Cuiabá. E quais seriam esses partidos que essas conversas estão ocorrendo? Na verdade, a gente sempre, e é obviamente por estarmos aí em Cuiabá, a nossa procura sempre é por Cuiabano, alguém que tenha uma bandeira que defenda Cuiabá, né? Nós tínhamos uma senadora que era Cuiabana aí que nós perdemos e que então, eu acredito que é importante vir alguém que seja de Cuiabá, né? Que tenha essa base em Cuiabá, até porque a capital do Estado merece ter um senador, né? E hoje nós não temos, então isso está no nosso radar, né? E temos conversado com partidos aí, com o DC, com o PSL, temos conversado com o PRTB, conversamos com o PSC, conversamos também com a Rede Sustentabilidade, né? Enfim, temos conversados aí com vários partidos que têm nos procurados, não temos aí fechado essa questão do diálogo, né? Não podemos. A senhora é a primeira suplente do Zé Medeiros, que é do Podemos. Isso. Não tem uma conversa com o Podemos nesse sentido? Pois é, infelizmente não. O Medeiros é de Rondonópolis, né? É, de Rondonópolis, né? Nós não tivemos aí nenhuma conversa com o Podemos, né? Ainda é possível que exista, mas não tivemos essa conversa e por falar em suplência, amanhã, terça-feira, é o julgamento, provavelmente, do Nery Geller, que eu sou a primeira suplente também, né? Então, se Deus permitir, amanhã posso estar aí sendo deputada federal, né? Em razão da cassação do Nery Geller, né? É importante aí que as pessoas saibam que quando fui candidata a deputada federal, na verdade, acabei ficando suplente de quatro deputados hoje, né? Que é o Nery Geller, o José Medeiros, como você disse, Isso quer jogar em todas as pontas, né? O Emanuelzinho e a Rosa Neide, né? São os quatro deputados federais hoje que se, eventualmente, um deles sair, né? Eu assumo aí a cadeira na Câmara de Deputados. Mas e a campanha da Prefeitura? Não, ela... Antes da senhora responder, só para entender o seguinte, porque, assim, essa questão da cassação, a gente sabe muito bem que ela não ocorre de uma hora para outra. O Nery Geller provavelmente vai entrar com algum recurso, isso daí deve demorar para se resolver. Da ex-juíza Selma Ruda não foi também de uma hora para outra, muito embora assim, houve, pelo que a gente está acostumado a acompanhar, houve uma certa velocidade, mas não é, assim, em uma semana que se resolve. Talvez até a eleição em novembro isso não esteja resolvido, é provável. Não somos aqui profetas em relação a isso. Mas, se de repente chegar lá em novembro a senhora for eleita a prefeita, podendo ser deputada também, e aí, como que fica todo esse embrólio? Então, só dizer que essa questão do... A qualquer tempo, na verdade, nós estamos tendo um julgamento desde 2018. O julgamento do Nery Geller não está acontecendo só essa semana. Desde 2018 existe uma batalha judicial em trâmite. a juíza Selma em um ano ela teve a sua cassação e o Nery Geller já tem mais rápido que é da mesma eleição. E o Nery Geller já são, aí vai se fazer, agora já vai fazer praticamente dois anos que está nessa amarra. Então, é claro, se o Nery for cassado amanhã, por exemplo, na sessão do TRE, ele não vai sair já. Ele tem o direito, como você disse, do recurso. De recorrer no cargo. É claro, se a situação acontecer, a cassação definitiva, e de novo, eu não duvido mais nada porque, o que acontece, o tribunal não pode ter dois pesos e duas medidas. Assim como a senadora Selma foi cassada em um ano, em dois anos ser cassado o Nery não seria nenhuma surpresa. Mas o que ocorre? Se a cassação definitiva acontecer antes da eleição, novembro, é claro que eu me torno deputada federal. Agora, participando, e nós jamais vamos tirar a nossa candidatura por força disso, eu sendo eleita prefeita de Cuiabá em novembro, eu vou cumprir o meu mandato de prefeita de Cuiabá. Mas, vamos então colocar em suposições. A eleição, a campanha praticamente está muito próxima dela acontecer. Estamos na pré-campanha. Então, já estamos na pré-campanha. E tudo vai continuar igual. Desde algum tempo já, né? E essa situação de chegar na campanha, seu nome, ser homologado na convenção. É o nome do partido. Aí, Neri Geller sai, a senhora sai de cena. Não, como eu disse aqui. Sai durante a campanha. Se acontecer, né? De tornar definitivo o nome à deputada federal nos próximos dias, acredito que não vai acontecer. Exatamente. Se acontecer na campanha. Não, aí a gente vai continuar a campanha à prefeita de Cuiabá e se eleita prefeita de Cuiabá assumir o nosso mandato por quatro anos. Tá certo. A gente sabe que não é só a prefeitura. Existe a Câmara de Vereadores. Eu queria saber da senhora, a senhora é presidente do partido, como que está aí a questão da Câmara de Vereadores, os pré-candidatos. A senhora, sendo eleita, a senhora vai precisar de... Governança, né? Exatamente. Então, exatamente. Nós temos aí o PROS Cuiabá, né? Nós estamos sim com chapa cheia, vamos sair com 38 pré-candidatos. Assustei um pouco com a pandemia, sim, como todos, eu acredito, que ficaram bastante aí atentos a tudo que está acontecendo nessa questão da pandemia, porque nós temos aí muitos pré-candidatos a Vereadores que são, de fato, de base, que são dos bairros, que são feirantes, por exemplo. As feiras, somente agora, depois de quatro meses é que conseguiram reabrir, né? O que é uma situação do ponto de vista de que, para quem vive disso, é bem complicado. Então, quase tivemos aí uma desistência de vários pré-candidatos aí, mas não, o grupo, felizmente, está forte. Nós tínhamos, na verdade, uma margem de sobra aí, nós estávamos com 44 pré-candidatos, mas vamos sair com chapa cheia, né? E pretendemos aí, dentro dos nossos cálculos, se nós chegarmos a 39 mil e 200 votos, nós fazemos três vereadores em Cuiabá, essa é a nossa meta, né? E como também queremos aí coligar com outros partidos em Cuiabá, exatamente aí, que tem chapas de vereadores fortes, sim, na nossa cidade, para que a gente consiga fazer, ter essa governança, né? Partidos aí que deve conseguir fazer um ou pelo menos dois vereadores em Cuiabá, para, de fato, sendo eleita, conseguir aí ter governança dentro de Cuiabá. Provavelmente, durante a campanha, acredito que um assunto pode vir à tona e a senhora ser questionada sobre isso. Recentemente, acredito que tenha sido, na semana passada, o seu partido votou, junto com o governador Mauro Mendes, junto com o governo, a mensagem da PEC da Previdência. E isso deixou os servidores públicos enfurecidos, principalmente ali o fórum sindical que emitiu uma nota de repúdio, citando, inclusive, o deputado João Batista, de ter votado a favor do governo. Como a senhora vê essa situação? Porque a senhora sabe que o servidor público é importante, é o cartão de visita, decide a eleição, a gente viu atrás para a Prefeitura de Cuiabá que o Emanuel Pinheiro acabou ganhando de Wilson Santos muito por conta de problemas de RGA do governo Pedro Taques. A gente acredita que isso tenha sido o fator principal da vitória do Emanuel. E agora, o seu partido votou, como colocado pelo fórum sindical, como contrário às expectativas dos servidores públicos. É, então, Amidala, na verdade, não foi o partido, foi o deputado João Batista. Então, isso tem que ficar muito claro e tanto que vários outros membros do fórum sindical, que inclusive também fazem parte do PROS, que é o meu partido, assinaram a nota de repúdio do fórum sindical exatamente porque nós não concordamos com a atitude do deputado João Batista. Desde a primeira votação em que ele votou dessa forma, nós o chamamos, nós conversamos com ele, da nossa posição, esperávamos dele, sim, que mudasse de posição, até porque ele é um servidor público, ele foi eleito pelo servidor público e mais do que qualquer outra pessoa que deveria se sentir mais incomodado e com a vontade de lutar a favor da grande maioria dos servidores públicos, era ele próprio. Ele optou por fazer essa decisão de voltar a favor dessa reforma da Previdência, uma reforma da Previdência que talvez seja um dos piores projetos de lei contra o servidor público de Mato Grosso e como mulher eu ainda me sinto ainda mais prejudicada, nós estamos saindo de uma aposentadoria nossa que era de 55 anos antes para 62 anos, então é uma situação grave, sim, algumas situações até bem mais onerosas do que o governo federal fez, o que é assustador é essa questão do Palácio Paiaguas, do quanto que ele tem sangrado o servidor público e termos ainda deputados dando bênção para o governador do estado contra essa categoria de pessoas que na verdade hoje o nosso estado depende muito, porque vejam, quem está lá na ponta atendendo o cidadão, quem está lá no hospital regional, quem está lá muitas vezes agora nesse período apagando o incêndio, que é o bombeiro, é quem? É um servidor público, então o respeito a esse profissional ele precisa, o governador do estado não tem, e os deputados, os 16 deputados que votaram vão responder com o seu CPF, então eu acredito sim que o servidor público, principalmente ele que é um voto aí consciente, que é um voto que é formador de opinião, ele vai saber diferenciar o que é voto, quem são as pessoas que possam trair o seu servidor público e quem são as pessoas que são aliados, isso tem história de vida e de luta de cada um para que seja comparado, então o que eu quero deixar só claro aqui, o voto não foi um voto do partido, foi um voto do deputado João Batista com o CPF dele e ele vai responder com o CPF dele o voto que fez. A senhora acha que o deputado traiu os servidores? Eu acredito que o deputado ele pensou muito só na carreira que ele faz parte hoje, até para entender, o deputado ele não traiu o servidor público no sentido aí de votar contra todos os servidores públicos, ele beneficiou uma parcela dos servidores públicos que é da área da segurança pública, que nós sabemos as peculiaridades, você exigir que uma mulher dentro lá que põe a tranca, eles não gostam que falam isso, que é o agente penal que antes era chamado de carcereiro, está com 62 anos fazendo a tranca ela não tem mais força para isso, então de fato eu concordo que tem que ter uma diminuição na idade para esse pessoal que trabalha com segurança diferenciado. Agora, o que não se admite e é isso que nós falamos aí, faltou sabedoria, faltou estratégia, para não ceder a essa pressão do governo, porque o governo fez isso de propósito para dividir os deputados eleitos que são do servidor público, não foi só o deputado João Batista, teve o deputado Claudinei, o Faisal, foram deputados que foram eleitos com o voto do servidor público e se nós tivéssemos esses três votos a favor, e aí eu estou dizendo ninguém aqui está contra os servidores da segurança pública, mas se nós temos essa união, dos deputados a favor da grande maioria dos servidores públicos, nós estamos falando aqui de praticamente 36 mil servidores públicos que foram prejudicados com essa medida do governo do Estado, então aí vejam que nós teríamos um voto pensando exatamente no coletivo e talvez sim, depois do governo perder, nós teríamos força para retornar e negociar aquilo que é melhor para a segurança, aquilo que é melhor para a saúde, etc. Então aqui quando nós fazemos a defesa do coletivo de todos os servidores públicos, nós estamos falando exatamente é isso nessa sabedoria de poder usar do seu mandato para poder fazer aquilo que é melhor para todos. E aí vejam que existia na visão do deputado João Batista que ele seria um traidor da categoria dele se ele votasse de forma diferenciada. Então isso de fato são coisas que pesam na vida de um parlamentar mas eu acredito que sempre você tem que colocar na balança aquilo que favorece o coletivo o grupo maior é a forma que eu penso e todos têm o direito de respeitar diferente. Agora na medida que você pensa diferente é isso que eu digo diferente muitas vezes de um cargo do executivo em que você faz uma gestão com vários CPF juntos você faz com o CNPJ da prefeitura as ações o mandato do legislativo não você faz com o seu CPF então aí arca-se com essa consequência então aí é importante a sociedade saber avaliar quem é quem cada um com o seu CPF dentro das câmaras de vereadores dentro aí dos parlamentos estaduais e do parlamento federal. Ficou um clima ruim ali no partido que a senhora falou que vários servidores estão no PROS hoje? sim nós temos ali alguns sindicatos e aí contando um pouco da história do governo sim existe hoje esse racha sim por não ter tido essa questão do voto que contemplasse a todos então há essa barreira agora isso vai existir em todo espaço democrático existe de você concordar ou não concordar com isso e nós esperamos que o deputado João Batista como os outros deputados que não votaram a favor da grande maioria dos servidores públicos continuem sim como eu sei que ele está buscando emendas para que possam aí tentar minimizar os efeitos dessa reforma da Previdência e a todos eu digo o seguinte nós não desistimos quando eu falo nós não desistimos seja o fórum sindical e servidores públicos de maneira geral nós acreditamos que agora o trabalho é feito numa outra vertente é tentar diminuir as consequências desse projeto tão ruim para o servidor público e Cuiabá é uma cidade muito afetada nesse sentido porque é uma situação para a vida toda é para a vida toda mas é isso os mandatos acabam as renovações existem e tudo que muda a Constituição assim como nós tivemos um projeto de lei para mudar a Constituição da República que prejudicou também nada impede que no futuro a gente tem um outro projeto de lei que acabe com isso que é ruim e venha fazer o que é bom o que é certo quando eu falo de afetar muito Cuiabá além da figura dos servidores públicos porque como eu disse Cuiabá é uma cidade que tem muitos prestadores de serviço é muitos servidores públicos sejam no âmbito federal estadual municipal de todos os poderes que foram atingidos então quando você tem um comércio que também depende desse servidor você está mexendo com a economia local então daí eu acredito que aos poucos nós vamos conseguir inclusive ampliar o leque de apoiadores a mudança dessa reforma da previdência que aconteceu ok falamos aqui então com a pré-candata prefeita de Cuiabá Gisela Simona pelo PROS suas considerações 30 segundos eu quero agradecer Abdala a você a toda a equipe aqui do Lapada Lapada é um site que a gente tem acompanhado aí o crescimento e quanto está sempre muito atualizado está de frente com a notícia está acontecendo vocês já estão colocando notícia nua e crua exatamente vocês já estão colocando aí os vídeos de tudo que está acontecendo então de fato é importante para estarmos atualizados e dizer aí da importância desse momento democrático que nós vai acontecer lá em 15 de novembro nós sabemos aí que muitas pessoas às vezes até um pouco desanimadas em votar em querer pensar em eleição nesse momento mas a mudança só se faz com o seu voto então aí a importância de você começar a saber quem são os candidatos seja de Cuiabá de Varzé Grande as propostas que cada um tem a história de vida de cada um isso é muito importante e para conhecer Gisela Simona eu convido aí para conhecer em minhas redes sociais Gisela Simona Oficial é onde você vai saber um pouco do que nós estamos fazendo e que estamos pensando para a nossa Cuiabá Ok obrigado então pela entrevista a pré-candidata à Prefeitura de Cuiabá Gisela Simona do PROS obrigado pela sua audiência e a gente volta numa próxima até lá até